A agressão de um polícia a um adepto do Benfica, filmada pela CMTV no final do jogo da Guimarães, que valeu o título aos encarnados, está a ser alvo de investigação para apurar as responsabilidades do subcomissário Filipe Silva, alvo também de um processo disciplinar. José Magalhães, a vítima, reitera inocência. Quando eu lhe disse, e foi apontei para as bancadas, eu só havia de se preocupar com o que estava a passar lá dentro, porque há gente mais lá dentro já em sofrimento e tem que se tratar, pronto, tentar explicar o que eu queria dizer, é que tem que resolver aquela situação e pronto, penso que foi esse levantar de mãos que provocou o resto. O Diário das Notícias falou com um colega do subcomissário, o qual garantiu que o polícia sabe que errou, mas que terá perdido a cabeça ao ser insultado. José Magalhães lamenta o trauma provocado no filho mais novo. A única coisa que o Gonçalo me vai transmitindo agora em casa é que, oh pai, se eu não tivesse tido sede, não tínhamos tido aquele problema. Portanto, é esta a justificação que ele está a arranjar, foi ele o culpado de ter pedido água, termos de ter que sair do estádio e aconteceu aquilo. Após a violenta atuação do polícia, José Magalhães foi detido e constituído arguido. Libertado pela meia-noite, foi presente a um juiz na manhã de segunda-feira e prometeu processar o subcomissário. Libertado pela meia-noite, foi presente a um juiz na manhã de segunda-feira e meia-noite.